Bom, as crianças da Crest News e também os professores daqui vão apresentar hoje um projeto. Projeto Uma Viagem Fascinante. A gente vai conhecer um pouco mais, a professora Lé também vai falar um pouco mais desse projeto, como que foi desenvolvido, quem está participando, quantas crianças estão participando. Lé, é um projeto grande, na verdade, envolvendo várias crianças. Sim, é um projeto que envolve toda a escola, toda a Crest, todos os professores, todas as crianças também, e com diferentes faixas etárias, que são as crianças de um aninho até quatro anos. É um projeto que vai ser desenvolvido na escola, é um projeto interno da escola, e nesse projeto as professoras vão estar trabalhando parlendas, musicalidades, desenvolver a fala, enriquecer o vocabulário e trabalhar também a desenvoltura das crianças. Através da brincadeira, eles vão poder conhecer um pouco mais da história, enfim, fazer uma viagem realmente. Isso, vai ser uma viagem, como o nome do projeto diz, uma viagem fascinante, onde eles vão estar conhecendo diferentes tipos de histórias, diferentes maneiras de contar histórias também, com todo esse material que você pode ver, que os professores vão estar trabalhando em sala, desenvolvendo em sala com eles, vai ter uma participação mesmo de todas as crianças, tanto do período matutino, como do período vespertino. Uma forma também de já despertar neles o desejo de ler, na verdade, porque é algo que é importante. Sim, é o gosto da leitura futura. Aléia, além de você, quantos mais estão participando, além dos alunos? Então, são todos os professores, do período matutino e vespertino, aí tem a parceria da coordenadora do período da manhã, também do período da tarde, e toda a equipe da gestão escolar estão envolvidas.